No vídeo de hoje, ó, vou te ensinar a fazer essa boleira temática pra sua festa carnaval E aí meu povo, bem-vindo, bem-vinda, este é o canal Você Faz, Você Decora E a gente segue firme no nosso especial carnaval E hoje, ó, vou te ensinar a fazer essa boleira maravilhosa usando uma base de isopor Então, ó, vem comigo que aqui você já sabe Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas Tô eu aqui, ó, com todo o material já aqui na minha bancada preparada pra gente dar início ao nosso vídeo Vem aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai precisar pro nosso vídeo de hoje Eu vou começar aqui pelas ferramentas que a gente vai precisar hoje, ó Tesoura, uma canetinha, uma trena pra gente fazer aqui a medição certinha Vou precisar da pistola de cola quente e do bastão de cola E vou utilizar também a cola branca, a de cola da Icine Vou precisar de uma passamanariazinha dourada E vou fazer um acabamentozinho utilizando essas lantejurlas grandes, também dourada Vou precisar de um arminho Máscaras de plástico, ó, eu tô usando essas bem baratinhas Vou precisar de uma base de 40 cm de isopor redonda Vou precisar de um veludo vermelho Penas coloridas, que a gente já vem utilizando muito elas aqui nas nossas peças E vou precisar de uma folha aqui, ó, do papel paraná Então esses são os nossos materiais do vídeo de hoje Nosso primeiro passo vai ser a gente cortar aqui o molde da nossa base de isopor A gente vai utilizar uma base de 40 cm redonda Não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade Quase que cerca de 95, 96, 97% dos bolos de aniversário são redondos E aí como é uma fecha temática, numa época muito pontual do ano Que é o mês de fevereiro, que é o carnaval No Machardai, no mês de março Eu não costumo repetir opções de peça Eu faço uma peça padrão pra gente utilizar em todas as fechas E aí como eu sei que aqui na minha cidade a maioria dos bolos são redondos Eu vou fazer uma boleira usando uma base redonda Mas aí fica a dica pra você tá analisando Ou se você quiser fazer uma redonda e uma quadrada Também não tem problema, você segue aí conforme o que você achar melhor O que é que eu faço todas as vezes? Como o isopor é um produto frágil No sentido de que se eu forçar o dedo Ou ele imprensar em algum lugar, ele marca O que é que eu gosto de fazer sempre que eu utilizo uma base de isopor? Eu faço a cobertura dela com papelão Posso utilizar um papelão de caixa tranquilo e calmo que não tem problema Mas eu gosto muito de usar aqui na minha cidade É conhecido como papel paraná Que é esse ó Esse é o tamanho real dele É uma folha grande ó Tamanho bom Ele tem várias gramaturas aqui de espessura Eu não sei dizer pra você qual gramatura é essa Mas como é que eu escolho? Uma gramatura que não seja muito fina e que eu consiga cortar com a tesoura sem grandes problemas Tem uma gramatura que ela é bem mais grossa E que a tesoura força muito, dá trabalho pra cortar Então essa eu não uso Como eu tô usando na base E apenas pra dar uma proteção melhor no isopor Eu consegui trabalhar de uma forma mais firme Fica firme E então eu uso essa gramatura média Que dá pra fazer isso Então aqui ó Eu vou Com a canetinha fazer o círculo Aqui no meu isopor Seguindo aqui o tamanho da minha base E vou tirar uma tira Aqui da altura ó Essa base aqui ó Ela tem 10 centímetros de altura Tem bases maiores e bases menores Mais altas e mais baixas Mas aí eu vou utilizar a de 10 centímetros Que é um tamanho bom Que eu gosto pra fazer boleiras Geralmente essas boleiras mais temáticas Então vou cortar Vou riscar e aí a gente vem Pro processo da colagem Aqui ó Vou usar uma tesoura normal mesmo Eu consigo cortar Aqui ó Tranquilo Sem problema nenhum O meu cartão Paraná O meu papel Paraná O papelão Paraná E não sei Se você já utiliza ele aí na sua cidade Me conta aí nos comentários Qual é o nome aí Se você compra por esse mesmo nome Ou se tem algum outro nome Eu gosto muito de saber essa variação dos nomes Porque às vezes a gente tá falando De o mesmo material Mas com nomes diferentes Então é bom a gente sempre saber Comenta aí Como é chamado esse papel aí na sua cidade Tô aqui ó Finalizando já a minha roda Cortei aqui a medidazinha exata ó Ela vai casar aqui certinho Em cima da minha base E agora eu vou cortar aqui a lateral Cortei aqui ó Não consegui fechar Eu tô cortando a largura toda do papel Então não tem problema Eu vou fazer uma emendazinha aqui ó Que ela vai ficar imperceptível Aqui no final Então eu vou aproveitar esse pedacinho aqui ó Que eu já iniciei o corte Papelão cortado Vou aproveitar aqui ó E vou fazer o mesmo processo No meu veludo Tô utilizando o veludo vermelho Porque eu gosto mesmo assim Do peso que o veludo tem O tecido veludo Eu gosto muito desse glamour Porque é um tecido glamouroso Bastante usado no carnaval E o que é que eu vou fazer aqui Vou utilizar o mesmo processo Vou circular aqui ó Usando a minha base O veludo é um tecido Mais caro né Do que os outros Você pode tá substituindo O veludo aí por várias opções Você pode usar o EVA Você pode usar um outro tipo de tecido Não tem problema nenhum Aqui ó Em cima eu vou cortar Passando um pouquinho do risco Não vou cortar exatamente Tô cortando aqui ó Cerca de meio centímetro Pra fora Por quê? Porque quando eu fizer o acabamento em cima Que eu colar ele Eu vou dobrar Esse pedacinho pra lateral Então deixa uma Uma sobrinha aí Do seu Do seu corte Pra poder fazer Fazer esse acabamento Aí na lateral Da sua peça Então cortei aqui ó Deixando meio centímetro Que aí quando eu colar aqui ó Eu tenho aqui ó Uma viradinha Pra eu dar uma viradinha aqui ó E aí eu tenho esse acabamento Aqui em cima Ele Joinha Sem precisar Eu me preocupar Vou fazer aqui do mesmo jeito Nessa tira da lateral Eu também vou deixar E aí eu vou deixar Dois dedinhos A mais Então se eu tinha Se eu cortei aqui a minha Faça de papelão Com dez centímetros Eu vou deixar um dedinho Sobrando aqui em cima E um dedinho aqui Sobrando embaixo Que é pra poder A gente fazer O acabamento Na lateral dele Quando a gente colar Então Não corta aí Tamanho exato não Pra gente não ter problema Quando Quando a gente for fazer Esse acabamento Então eu vou marcar aqui ó Vou continuar utilizando A minha trena Então eu vou marcar Com doze centímetros Em vez de dez Que é a largura Aqui do meu Do meu bolo Marquei aqui com doze Ó Centímetros Que é a altura Aqui da minha base Deixando aí Uma sobrinha De dois De dois centímetros Eu queria chamar a atenção Pra você O que é que eu vejo muito Nas fotografias As vezes a gente esquece De De pôr o bolo em base Eu costumo ver muito assim O bolo Colocado Quase que em cima Da mesa limpa mesmo Eu acho que isso é Assim Vamos dizer um pecado No reino das festas Porque a gente se preocupa Com tantos detalhes E muitas vezes A gente deixa passar Um detalhe tão importante E aí por que que eu digo Eu sempre tenho cuidado Com o bolo Gente o bolo Eu acho da festa Depois dos anfitriões As atenções Voltam pro bolo Então a gente precisa lembrar De que o bolo precisa Assim como o arranjo Precisa de um vaso O bolo também Precisa de uma boleira Então fica essa dica Pra você Se preocupar E te garanto Que agora Quando você olhar Pro bolo Que vê o bolo Diretamente na mesa Você vai lembrar Eita Essa pessoa Não se preocupou Não lembrou Desse detalhe Tão importante Tanto que faz Toda diferença Então cortei Aqui ó Vamos pra colagem Agora Primeiro eu vou Colar aqui a minha O meu redondo Aqui na parte de cima Então eu vou espalhar Bem aqui a cola Ó Vou espalhar Com o dedo mesmo Não tem problema nenhum Vou dar uma camadinha Fininha Não precisa ser Uma camada Muito Muito cheia O papelão Ele adere bem Ao isopor A de cola É uma cola Que vocês já sabem Porque eu já utilizo Ela aqui em várias Peças do canal Então ela tem Uma boa aderência Ela consegue colar bem Eu sempre digo Que aqui eu tenho A interferência Do ar condicionado Que é frio Então esses processos De colagem Aqui no estúdio Onde eu gravo Geralmente Ele demora Um pouquinho a mais Por conta do friozinho Aqui do ar condicionado Mas se você tá aí Numa temperatura Ambiente A cola da Da Ikin Ela tem uma Uma aderência Muito boa Dá muito certo Você colar aí Vou passar a mão aqui Ó Tirando todo o ar Se precisar Eu cortar aqui Umas bordinhas Não tem problema O que é que eu vou fazer agora Ó Vou Passar a cola agora Na minha tira Ao invés de eu passar aqui Na lateral do isopor Eu vou passar a cola aqui Ó Se você não gosta De melecar os dedos Você pode utilizar um pincel Não tem problema nenhum Eu vou aqui de dedo mesmo No final dá tudo certo Você pode usar a cola de isopor Também dá muito certo Como eu trabalho muito Com a cola branca E no final dá no mesmo Né Porque vai colar do mesmo jeito Então eu opto pela Pela utilização da cola branca mesmo Mas Você pode trabalhar aí Com a cola que você tem Maior costume Ó Minha Minha base aqui soltou Deixa eu botar um pezinho Aqui em cima Utilizei aqui ó Minhas linhas Pra ajudar aqui na No processo da colagem Então eu vou passar a cola Ó Vou colar Aqui o que é que eu vou fazer Já vou aproveitar Já vou tirar um pedacinho Aqui ó Desse fio de malha Porque ele vai me ajudar Aqui ó Quando eu botar Aqui a faixa lateral Da minha base Pra ajudar aí na colagem Eu vou Amarrar ela aqui Com o fio de malha Pode apertar bem aqui ó Lembra aqui ó Que ficou um pedacinho Sobrando Lembra ó Que ficou um pedacinho Passando aqui Então eu vou pegar Vou medir aqui primeiro Pra eu tirar Exatamente a medida certa Pra ele não ficar marcando Eu quero exatamente O tamanho dessa Dessa brechinha aqui Que tá Que tá faltando Tá vendo Eu deixei exatamente O mesmo tamanho Pra não ter uma Uma parte sobrepondo A outra E aí Dei uma diferençazinha Quando eu pregar o viludo Então aqui ó Vou passar a cola E aqui ó Vou encaixar Prontinho Agora é esperar secar Pra gente continuar Aqui a nossa A nossa base Vou te ensinar Um truque aqui ó A gente pode utilizar A fita durex Eu uso esse durex Transparente mesmo Pra dar ó Essa reforçada Aqui Às vezes você Ou não tem cola Ou tá com pressa Então o que é que você pode fazer Pode vir com durex E ó Pregar ele aqui ó E ele segura Facilmente Sem precisar Da cola Você bota um pezinho Aqui como eu coloquei E aí você vai Como o durex é fininho Ele não tem Alteração aqui Quando eu colocar O tecido Ou EVA Ou seja lá O que é que você vai utilizar Então ó Esse é um truquezinho Que você pode fazer aí Numa emergência Ou numa horinha aí Que você tenha Esteja correndo Quatro tempos Que dá muito certo Usa aí o durex Ó E aí você consegue Que você consegue ó Ir fechando Sem a necessidade De usar a cola Vou fazer isso aqui ó Nessa parte também Vou botar aqui o O meu cordão aqui Para cima Aqui ó Base aqui ó Coladinha Com a ajuda aqui do durex Para vocês verem Que também é possível Agora o que é que eu vou fazer Eu vou fazer o mesmo processo Com O meu viludo aqui Vermelho Na minha peça Aqui na parte de cima Então ó Vou espalhar a cola Branca Na parte de cima E depois eu vou Fazer a beiradinha Com A minha cola quente Então aqui ó Vou espalhar Bem E qual é Qual é o segredo Aqui Certo Passa a cola Em toda a sua superfície Para que o veludo Ele cole Todinha Não fique Nenhuma partezinha Solta Ou veludo Ou outro tecido Ou EVA Então é muito importante Que você Capriche nessa colagem Aqui do Do seu tecido Aqui na parte Na parte de cima Da sua base Aqui ó Passa bem a mão Para que o tecido Ele cole O mais esticado Possível Ó Basezinha Olha só Basezinha Aqui em cima Toda coladinha Agora o que é Que eu vou fazer Como essas beiradas Ela é muito Muito curtinha Eu vou Trabalhar com a ajuda Da cola quente Agora com a ajuda Da cola quente Eu vou Pistolando aqui Na beiradinha E vou Dobrando aqui E prendendo Essa parte aqui Com a cola quente Ela é mais ágil Você pode usar A outra cola Ou a cola instantânea Ou a própria cola branca A cola de isopor Eu gosto muito Da cola quente Porque ela Eu passo E aí ó Quando eu viro aqui O tecido Automaticamente Ela já cola Então eu gosto Muito Da cola quente Por conta dessa Rapidez que ela tem Na secagem E na colagem Então ela acaba Que ela agiliza muito Aqui A questão do tempo Vou fazer isso aqui Na borda geral Parte de cima Aqui da boleira Já toda Toda prontinha Toda certinha Agora eu vou pegar Minha faixa lateral E vou fazer O mesmo processo De colagem Dela aqui Aí eu vou deixar Um dedinho Aqui pra baixo Pra eu fazer Essa colagem E aqui em cima Eu vou dobrar Um pouquinho Pra eu fazer Esse acabamento Aqui ó Pra que ele fique Bem bonitinho Bem certinho Então aqui Então aqui primeiro Eu vou Passar uma listinha De cola Aqui bem Na beiradinha Dobrando aqui Tá vendo ó Dobrei Meio centímetro Que vai ser A parte Que eu vou Colar aqui ó Vai ficar Um acabamento De primeira Vem aqui pertinho Pra você entender Exatamente O que é Que eu vou fazer Aqui Pegar a minha Faixa de viludo Vou dar Uma pistolada De cola Aqui bem Na beirinha Bem na beirinha Mesmo Tá vendo Vou dobrar Aqui ó Meio centímetro Fazendo essa Essa bordinha Aqui Tá vendo ó E aqui Eu vou Prender ela Bem aqui em cima Olha só Como o acabamento Vai ficar De primeira Qualidade Aqui ó E aí Com a sobra Aqui pra baixo Eu vou fazer Do mesmo jeito Eu vou colar Pra que o acabamento Fique E eu passe Aqui ó Um dedinho Aqui pra baixo Então eu vou Fazer isso aqui ó Na minha base Todinha aqui em cima Ó Já tô quase Finalizando aqui A colagem Ó O que é Que eu faço Aqui ó Eu dou Um leve Puxadinho Pro viludo Ficar bem Esticadinho Aqui na lateral Ó E aí Deito ele Em cima Da cola Aí a cola Quenta Acaba que ajuda Por conta Da secagem Rápida Dela Então eu vou Passando a cola Vou puxando Aqui ó E aí a minha Lateral Vai ficando Bem esticadinha Ó Se você tá aqui Pela primeira vez Esse é o canal Você faz Você decora A gente tá no especial De carnaval São vários vídeos Temáticos Voltados Pra festa carnaval Então a gente já Fabricou Diversas peças Peças de chão Peça de mesa Peça de pendurar Então ó Se você não viu ainda Eu vou deixar aqui Na descrição Todos os links Dos outros vídeos Pra você maratonar O nosso especial carnaval E ver o quanto De possibilidades Que você pode fazer De peças exclusivas Pra deixar A sua festa O seu acervo A sua decoração Fantástica Então vai lá E confere Tá joia Ó Minha basezinha Já prontinha Agora eu vou pegar O meu arminho E vou pistolar Ele aqui ó Nessa parte Aqui de baixo Então vou Preocupar Em passar a cola Bem Bem rente Aqui com O meu final Pra colar Aqui o meu arminho Ó Fazendo esse acabamento Aqui embaixo Como é carnaval Vamos exagerar Aqui nas plumagens É uma época Que a gente pode Utilizar bastante Então eu tô vindo aqui ó Com a linha de cola E tô dando Aqui embaixo Como é uma boleira O que é que eu vou dar Um conselho aí pra vocês Cuidado com as cores Que você vai fazer ela Pra você não limitar muito A questão Das festas Exemplo Como a boleira É uma peça neutra Cuidado com as cores Que você vai usar Nos acessórios dela Pra você não limitar muito E acabar Que a cliente Ou o cliente Não queira Porque tem uma cor Que ele acha que não Assim que não pode Exemplo O rosa Que não tem nada a ver Mas aqui as pessoas Empancam Por exemplo Se é uma flecha masculina Querem praticamente Que o rosa Passe despercebido Ou não tenha Então evita utilizar Essas cores Que você sabe Que as pessoas Têm aí na sua cidade Um certo Receio De utilizar essa cor Por ser uma cor Mais de menino Mais de menina Pra você não Deixar de alugar Sua boleira Ou de utilizar Sua boleira Na flecha Por conta disso Essa é uma dica Que eu te dou Vou continuar A minha colagem aqui Eu tô botando Uma linha de cola Bem aqui Bem na beiradinha Da boleira E passando o arminho Aqui ó Dando esse Esse acabamentozinho Aqui final Então ó Fiz isso aqui Na parte de Baixo Agora eu vou Vim com a minha Passa-mandaria Dourada Fazendo aqui ó Esse acabamento Na parte de cima Vou medir aqui Pra cortar o pedaço Exato E aí Vou do mesmo jeito Todas as emendas Eu tô colocando Aqui nessa parte Juntinho aqui Pra ficar o acabamento De primeira qualidade O que é que eu vou fazer aqui ó Vou pistolando E vou Prendendo ela aqui ó Fazendo esse acabamentozinho Aqui na parte De cima da minha boleira Vou pistolando E tendo cuidado Pra que ela fique bem Retinha aqui Nessa parte de cima Finalizando Vou dar um pontozinho De cola aqui Pra Evitar com que ele descer Tirar aqui os fiapinhos Da cola quente Que o coisinha Pra fiapar É o tal da cola quente Se você utilizar Como boleira Você pode utilizar Também Pra ser porta Personalizado Porta doce Então A gente tá fazendo Com a ideia De ser boleira Mas essa é uma peça Versátil Você pode utilizar Ela aí De várias formas Então ó Vou fazer o que agora Vamos pra máscara Essas máscaras São aquelas De plástico Bem baratinhas Aqui na minha cidade Vende em casas De material de festa Mesmo Você encontra Hoje em dia A gente tá encontrando Essas peças Com mais facilidade Do que alguns anos atrás Acho que a internet Deu pra gente Essa possibilidade De a gente tá Encontrando as coisas De forma mais fácil Não só na nossa cidade Mas na internet Como um todo Então é plástico mesmo É bem Bem baratinha Vou arrancar aqui As fitinhas que vem Nela São as fitinhas De amarração Aqui na Na cabeça Das pessoas Vou deixar Só a máscara Pronto Finalizando aqui O que é importante Agora você fazer É você medir aqui Ó Mais ou menos A posição Das máscaras Pra você ter Uma colagem aqui Quase que Final nelas E a gente não ter problema Então eu Dei mais ou menos Aqui ó Uma Uma distribuída Pra saber Exatamente Como eu vou colar E qual que é a medida Que eu vou colar Minha emenda Tá aqui pra trás Ó Bem aqui Atrás de mim Então eu vou centralizar Essa aqui dourada Ó Pra ser a máscara Que vai ficar Na frente Da minha peça Isso é muito importante Pra você não colar E ela ficar Meia que troncha Então Preste atenção Onde é que tá As emendas Pra as emendas Descer a sua parte De trás E aí você vai Posicionar aqui A que vai ficar Na parte da frente E aí eu vou Com muito cuidado Aqui ó Pra não soltar E perder aqui O prumo Vou virar aqui ó E vou Com a cola quente Mesmo Vou dar um ponto Aqui ó De um lado E do outro E vou esperar Mesmo ela secar Então eu vou Vim aqui Aqui por baixo E vou dar aqui ó Mais um ponto De cada lado Então eu vou ter aqui ó Quatro pontos Da cola Dois aqui ó Em cima E dois aqui Mais embaixo Pregando aqui A minha máscara Então isso aqui Vai ser suficiente Porque a cola Ela tem uma aderência Muito boa No viludo Então não precisa Me preocupar De dar nenhuma Outra Colada aqui Então fiz isso ó Agora eu vou Distribuir aqui As cores Trabalhei o dourado Vou colocar aqui ó O azul e o rosa E vou fazer Do mesmo jeito Vou dar uma Um ponto de cola Aqui ó E aí vai colando Vai segurando E vai dando o tempo Aqui da cola E fixando Pra você ir passando Pra outra cor É um processozinho Você vai seguindo aí O tempo da cola Se quiser usar A cola instantânea Também pode Ela seca até mais Mais rápido E aí ó Vou Pistolando E segurando E dando um apertinho Aqui nas outras E olha só Como tá ficando Bonita É uma boleira Que vai dar Uma vida Poxa Tô adorando Aqui o resultado Vou dar agora Uma reforçada Aqui de cola Tô dando Tô dando uma Uma reforçada Aqui geral Pra que fique Bem firme Quanto mais Reforço Eu der Aqui melhor Você sabe Aqui eu trabalho Com locação Então eu tenho Uma preocupação Muito grande Das peças Estarem sempre Muito coladas Muito firmes Porque elas vão E vêm E aí se você Trabalha com Pegmonte Ou trabalha Com locação Ou até mesmo Usa só Pra suas Fechas Meses Você sabe Que quanto mais Segura a peça Tá Mais garantida Ela ir Voltar Do mesmo jeito Então eu me Preocupo Muito Quando eu tô Fabricando aqui As minhas peças Pra ter essa Essa certeza De que elas vão E voltam Pra as peças Do mesmo jeito Sem sofrer dano Nenhum Então a peça Bem feita Evita que a gente Necessite Tá fazendo Essa parte De manutenção Todas as vezes Pra gente finalizar Aqui ó Eu vou trabalhar Com as minhas Penas Então eu vou Trabalhar aqui Com as cores Que eu tenho Das minhas peninhas Vou utilizar Uma aqui De cada cor Vou trabalhar Com cinco cores E essas peninhas Eu vou fazer O acabamentozinho Aqui Entre uma Máscara E outra Ó Aqui Minhas cinco cores Eu vou dar Um chumaçozinho Aqui ó Que é justamente Pra gente fazer Esse preenchimento Aqui entre uma Máscara E outra Então o que é Que eu vou fazer Chega aqui pertinho Pra eu te mostrar O que é que a gente Vai fazer agora É a posição das penas Que vai ser importante Pra poder a gente Sinalizar A nossa Máscara Aqui Então eu vou aqui Abrir a minha Nantejoula Ó Aqui bem na parte De baixo Entre Entre uma Máscara e outra A gente vai fazer Um acabamentozinho Aqui que é o chamento Pra Pra Tapar isso aqui E ficar essa coisa Mais E ficar esse acabamento Aqui mais bonitinho Então eu vou botar Vou dar um pontozinho De cola E aí eu venho aqui ó Colando as minhas As minhas penas Eu vou colar Vocês vão observar Elas que eu tô fazendo Tipo um lequezinho Tá vendo Tô colocando aqui Uma do ladinho Da outra Mas tô Abrindo aqui ó Pra que fique um leque E elas fiquem arrumadinhas Ó E agora eu venho com a Lantejoula ó E vou dar Um pontinho aqui ó De duas lantejoulas Pra fazer esse acabamentozinho Aqui ó E agora eu vou botar Ó Vou fazer isso aqui ó Entre um e outra Fiz uma Uma tirinha de cola ó E vim aqui Encoxando aqui a cabecinha Das minhas penas Ó Tô fazendo tipo Um lequezinho Mais aberto Tô utilizando aqui Cinco cores E aqui em cima eu vou dar Um acabamentozinho aqui Com duas lantejoula E ó Finalizando aqui ó Meu último ladinho Com as penas A gente já caminha aqui Pra finalizar a nossa peça Uma boleira rápida Prática Lindona aí Pra você ó Botar seu bolo Com uma boleira dessa Você não precisa nem se preocupar Pra ser um bolo Muito trabalhado Muito decorado Pode ser um bolinho Mais simples Porque a boleira já tem Elementos aí Suficientes Da fecha Então olha só Que lindo que ficou Finalizamos aqui ó Nossa peça Muito bom que você Ter ficado até aqui Ativa aí o sininho Da notificação Segue a gente lá No nosso Instagram Tem tudo lá Pra você ver E acompanhar Aqui o nosso canal Lá eu te dou Várias dicas Vários truques De bastidores Então ó Segue a gente lá Bastidores das festas Que a gente monta Então ó Segue lá Arroba Canal Você faz Você decora No Instagram Então ó Nossa boleira prontinha Aqui finalizada Olha só Que linda que ficou Eu adorei O resultado final Esse foi nosso vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Vou deixar ó Todas as informações A lista de material Os links Dos outros vídeos Aqui do nosso Especial Carnaval Pra você aqui Na descrição Um abraço Bem grande Pessoal Tchau